Boa tarde, eu sou o Thiago do canal Vale A Pena Assistir. Nesse vídeo eu vou falar sobre o novo filme da Netflix, uma produção de Spike Lee. Esse filme se chama A Gente Se Vê Amanhã. É um filme que conta a história de CJ e Sebastian, dois estudantes da escola na periferia dos Estados Unidos, que eles têm como objetivo fazer um projeto que prove que é possível viajar no tempo para conseguir uma vaga numa faculdade de alto prestígio nos Estados Unidos. Sendo que um acontecimento inesperado na família de CJ, na Claudete Jasmine Walker, a morte de seu irmão, Calvin Walker, causa nela um acontecimento na cabeça dela, uma vontade nela de tentar voltar do tempo e fazer com que seu irmão que morreu não seja morto naquele beco. que o irmão dela foi morto que foi confundido com um assaltante pela polícia, que foi morto por engano. E ela tenta evitar que ele não seja morto. E muita coisa acontece quando ela tenta mudar o passado com seu amigo Sebastian. Esse filme é muito bom. Tem muita crítica social. Fala muito sobre o racismo nesse filme. Muitas coisas erradas na nossa sociedade. Vale muito a pena assistir esse filme. E a atuação da CJ também é muito convicente. Ela é muito expressiva. Ela é uma atriz muito boa. Vai desenvolver ainda muito mais. Esse filme não é um filme daqueles clichés americanos. E tem a participação também de Michael Jim Fox, o ato de Volta para o Futuro. E eu acredito que ele tem muita contribuição nesse filme, no desenvolvimento. Porque esse filme é muito bom. Um dos melhores filmes de 2019 na Netflix. Valeu para assistir esse filme. A gente se vê amanhã. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, segue o canal, dá aquele like. Até mais.